Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Vamos falar mais uma vez sobre o nosso rei Roberto Carlos. Eu fico me pensando como que algumas pessoas foram feitas para fazer parte da vida das pessoas. E o Roberto Carlos tem essa história dentro do Brasil. Ele nasceu fazendo sucesso, ele faz parte da história da nossa música. E é conhecido no Brasil todo, eu acho que até o mundo todo conhece o Roberto Carlos. É claro que não conhece de forma profunda todo mundo, mas todo mundo se ouviu. Se você vai lá no Google, digita Roberto Carlos, o mundo todo sabe quem é Roberto Carlos. O mundo todo sabe quem é Roberto Carlos. Como o mundo todo sabe quem é Michael Jackson, que até hoje faz sucesso, mesmo morto, Madonna. Claro que nós não podemos traçar paralelo entre Roberto Carlos e Madonna. Mas vocês estão entendendo, o Roberto Carlos está aí, tem história dele. Ele é representante da música brasileira. Um homem que nunca esteve envolvido em nenhum tipo de vulgaridade. Enfim, ele compõe a nossa cena. E durante essa história toda composta por ele, composta por sua filosofia artística, pela sua vivência de ser quem ele é, Roberto Carlos, ele teve muitos casamentos. E uma dessas mulheres que manteve contato, relacionamento com ele, é a Miriam Rios, que hoje é católica e fala sobre o período de casamento dele. E se arrepende de não ter casado com ele. Essa matéria está aqui, está no extra. Está aqui, ó. A luz já vai melhorar. A luz vai ficar melhor. E vamos ler, vamos ler a leitura essa. Primeiro encontro, primeiro encontro, carona e trote. Miriam Rios detalha a convivência com Roberto Carlos e admite. Foi errado morar junto sem casar. Agora que você fala isso, que é pecado morar junto sem casar, ou Miriam Rios, depois de tanto tempo. Pode ter pecado. O pecado é você não ter se casado e ter um filho, ter tido pensão, né? Isso que é o pecado. Enfim, mas cada um tem a sua história, né? Se ela acha que é pecado, se os católicos acham que é pecado, enfim. Cada um tem a sua filosofia, a gente tem que respeitar isso. Em meia notícias de que Roberto Carlos tem um novo amor, feita por ele na última sexta-feira, na coletiva em seu cruzeiro, o antigo amor do rei falou publicamente como foram os anos vividos ao seu lado. Agora ela quer voltar na mídia, né? Com essa informação. Dos primeiros encontros, a frustração por não ter subido ao altar, a atriz de 64 anos detalhou seu relacionamento com o cantor. Hoje, católica e muito apegada à religião, ela admite anos, admite anos depois que não agiu de maneira correta. Claro que isso está errado. Um morar junto sem casar foi errado. Tem que casar. Eu vivi com ele durante 12 anos. Não foi certo. Mas, até então, eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo. Disse em mim, Rios, no Santo Flock Podcast. Primeiro encontro e carona. Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa de Moacir Franco e vivia na ponte entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e, quando me virei, dei de cara com o Roberto Carlos, sentado ao meu lado. Ele e o músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor. Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche. O luso, né, Roberto Carlos? Em seguida, ele me reconheceu. Você não é aquela menina que ganhou o concurso do Moacir Franco? Eu torci por você. Eu estava folheando uma revista com a minha primeira reportagem e, como o assunto já era esse, mostrei para ele toda a prosa. Depois mostrei para ele toda a prosa. Depois o avião não pôde descer em São Paulo, porque não tinha teto. E tivemos que aterrissar em Campinas. Aí ele me ofereceu uma carona até São Paulo. Eu recusei, agradeci, mas depois acabei aceitando. Eu estava mesmo louca para pegar aquela carona. E nunca mais eu o vi. Início do namoro. Aí ela vai contando. Depois de algum tempo, eu estava gravando uma novela na Globo. Eu fui chamado às pressas para apresentar o Globo de Ouro porque uma pessoa tinha faltado. E o Roberto, claro, Roberto Carlos. E o Roberto, claro, era o primeiro lugar das paradas. E nós nos reencontramos nos bastidores. Ele me convidou para ir ao show dele no Canecão e fui. Depois do show, fui falar com ele no camarim. E ele disse que ia me ligar. Passou um tempo e ele não ligou. Na época, eu morava numa kitnet em Copacabana. Aí, numa noite, tocou meu telefone fixo. Naquela época, tudo tinha celular, né? Telefone fixo. E era ele. Achei que fosse trote e desliguei. Depois ele ligou de novo e eu reconheci pela risada. Começamos logo a namorar. Não estou contando isso por causa do Roberto. Mas acho que Deus coloca as pessoas no seu caminho. Mas acho que seja coincidência e providência. Madrugada compondo. Aí tem mais um pedacinho. Roberto lê a Bíblia mesmo. Ele vai lendo e tendo inspirações para as músicas. Eu testemunhei o nascimento de muitas delas. Muitas delas. Luz divina. Aleluia. Ele estava para chegar. Eu participei de todas essas. Ele ficava compondo de madrugada sozinho. E com Erasmo Carlos. Eu ia dormir, mas às vezes ele me chamava para dar alguma opinião. E quem estava com o Roberto tem que ir à missa todos os domingos. Às vezes íamos disfarçados. Fiquei com muita raiva. Falei para o Roberto. Vamos casar. Ele era solteiro porque o casamento anterior havia sido na Bolívia. Então ele podia casar aqui no Brasil. Depois ele casou com a Maria Rita. E não na minha vez. Fiquei com muita raiva. A gente se separou e ele se casou. Naquele momento não era importante para o Roberto o sacramento do matrimônio. Então a... A raiva, o rancor que a Miriam tem é... É de não ter casado com ele. Ah, mas por que o Roberto, tão católico, todo domingo enfiado dentro de uma igreja, não se casou com a Miriam? Lendo a Bíblia para compor, todo domingo vai à missa e não resolveu casar com a Miriam Risto. Uma moça bonita. Por que? Esquisito isso. E aí casou com a outra. As coisas estranhas, né? Enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga.